O Paraná recebeu nesta semana 235 mil vacinas da AstraZeneca em mais um lote de vacinas contra a Covid-19 distribuído pelo governo federal. Os imunizantes são destinados à aplicação da primeira dose na população em geral acima de 18 anos. Deste lote, 45 mil doses vão para quatro cidades da região de fronteira do Brasil com a Argentina e o Paraguai. Foz do Iguaçu, Guaíra, Santo Antônio do Sudoeste e Barracão. A expectativa da Secretaria de Estado da Saúde é de chegar a 80% de vacinados com a primeira dose ou dose única até o fim do mês de agosto. Até agora, este número chega a 60%. Esta semana, o Paraná apresentou queda em dois índices importantes que mostram como está o combate ao coronavírus. A taxa de ocupação de leitos de UTI chegou a 75%, o menor índice desde fevereiro. E a taxa de reprodução do coronavírus, chamada de RT, está abaixo de 0,70, uma das menores do país. Isso quer dizer que a transmissão, o contágio do vírus caiu. Cada 100 pessoas com Covid-19 pode transmitir a doença para outras 70 pessoas. De Curitiba, Elaine Nunes.